Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para vocês. Espero que vocês tenham entrado bem. Boas festas. Deus vos abençoe muito neste novo ano que entrou. Que seja um ano cheio de prosperidade, cheio de amor, coisas boas. Nós fomos passar na igreja. Passámos a passagem da na igreja. Fomos às 22h. Fizemos o culto e à meia-noite então, depois fizemos um jantar especial e chegámos agora a casa. Já são duas e meia. Eu não consegui começar o vídeo porque eu preparei-me já quase em cima da hora, como sempre. Estou sempre atrasada. E isso aí. Mas gravei um pouco para vocês lá. É só assim, a filma é um bocadinho sozinha, a mesa, a decoração, as comidas. E depois vou deixar passar aqui essas imagens. É isso. Eu não vou gravar nada agora, porque cheguei a casa. Vamos agora, vamos para a cama, né? São duas e meia da manhã. Vamos para a cama. Amanhã, depois eu vou continuar esse vlog. Amanhã vou gravar alguma coisa para vocês. Eu quero fazer aí umas coisitas. E vou gravar para vocês aqui. Vou juntar aqui a esse vlog. É isso, olha. Só queria mesmo abrir aqui o vlog. Agora que cheguei a casa para abrir aqui. Este ano, 2024. Estou com muita esperança neste ano. Não sei. Estou assim com muita paz. Entrei com muita paz, muita esperança. E sei que este ano vai acontecer coisas muito boas. Para todos nós, né? Coisas muito boas. Temos que acreditar. Entregar a nossa vida a Deus. Que Ele vai cuidar de tudo. Acreditar que as coisas vão melhorar. Que vai tudo ficar bem. Não entrar no desespero. É isso. Olha, que Deus abençoe a todos. Eu volto então amanhã. Mas logo, né? Coisa de um dia um já, né? Voltamos logo aqui com o vlog. Está indo aqui alguém a acordar. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Acabamos de chegar agora. E é isso só. Até amanhã. Nicole vai dormir agora. Ela não quer ir dormir. Está cheia de energia. Até vou lá brincar tanto. Mas não. Eu estou mesmo cansada. Vou dormir. Já estão a ver o meu olho, né? Eu dormi. Não fiz nada especial aqui em casa, pessoal. Fiz um bolo. Dovei um bolo para lá. Fiz assim com um leite condensado cozido por cima. As amêndoas. Amêndoa laminada torrada. Estava muito bom. Estava muito bom. Eu não comi. Mas ele dá com um bom aspecto. Só por ver assim mesmo um bocadinho. Porque eu sabe como vocês sabem, né? Tem que evitar essas coisas boas. E já fiz esse bolo. Não fiz nada cá para casa. Porque assim, a Bruna foi passar o ano novo fora. A Ruth também foi para Londres. E então, só estou eu e a Bruna Nicole. Então não fiz mesmo nada, pessoal. Amanhã no domingo vou fazer o lombo. O lombo. A perna de borrego. Quero fazer para hoje para o jantar. Mas como era só nós, acabei por não fazer. Então vou fazer amanhã para o nosso almoço. Depois eu vou fazer aqui com vocês. Fazer um vlogzinho amanhã. E eu quero fazer um pudim de leite condensado. Para terem. Já não vou fazer mais bolo. Vou fazer só o pudim que meu marido gosta. Já não faço bolo. Eu estou a fazer um bolo bem saudável. Vou fazer um bolo de aveia para amanhã para mim, né? Porque a partir de amanhã a minha dieta... A partir de hoje, dia 1, a minha dieta começa, pessoal. Não comei mais bolos. Comi muito bolos. Não vou dizer que comi muito. Não comia todos os dias um pudacinho de bolo. Que era o bolo que eu fiz no Natal. Mas vou mesmo parar agora no final. Agora a partir de hoje, vou começar a voltar a fazer as minhas receitas saudáveis. Os meus bolos saudáveis. Que eu faço sempre sem açúcar, né? E já comprei tudo para começar a fazer. Então amanhã vou fazer um bolo de aveia. Da aveia. Vai ser a minha primeira receita do ano saudável. Eu vou fazer aqui para vocês. É isso, pessoal. Não sei onde aí. Acompanhe então aqui nesse vlog. Qual é que vou continuar amanhã? Esse vlog. Como é que vamos fazer então esse bolo? Vou fazer amanhã o... 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 O borrego, né? Fazer assado. Vou vos mostrar como eu tempero a perna do borrego. É isso, sério. Não sei onde aí. E até amanhã. Mas não se esqueçam de deixar um big like. Subscrever no canal. Ativar o sininho das internações. Comentar aí embaixo. É isso, pessoal. Fiquem então por aí. E até... Até já, né? Vou dizer até já, que já estamos no dia 1, né? Eu vou dormir e vou acordar daqui a 8 horas. Não sei onde aí. Até já. Agora... 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 Um minuto agora, hein? Um minuto! Um minuto! Ai, Gabriel! É! É! Um minuto! Say hi to the camera Nothing but time and music And a sweet cold drink in the heat Oh, I'll be beside you Every step of the way Right here beside you Every step of the way I'm going to get my fridge What was it doing? Yes, I already have a logistic I have a logistic idea There's items that were in boxes Like a van, like some fixtures I haven't used them I got out of it I went to the store I have a organization of things To see what's missing What's missing What's missing I was missing Everything comes out of the bag I wanted out of the bag For the bag I did everything I did it So to see what's missing What's missing I tried to need The weekly meals Organizei tudo, o que é que eu vou fazer dessa vez? Vou comprar poucas massas Vou comprar só mesmo aquilo que a gente come mais Tentei evitar comer muita massa Mesmo aqui para as crianças também Desculpa, eu tenho a máquina de lavar roupa ligada Pronto, então tenho que fazer uma organização Tem muitos frutos secos que eu uso todos os dias Também estou a pôr em queixinhas, em frasquinhos Organiza tudo Pronto, eu vou-vos mostrar duas coisas que eu comprei este ano Este ano foi ontem Ontem foi dia 31 Não, eu comprei no dia 31 ontem Porque assim, os saltos começaram aqui dia 26 do Boxing Day Eu sei que já passou a season Já passou a estação do outono Das decorações do outono Mas eu comprei para usar este ano outono Eu encontrei essa jarra na Next Ela custava 22 libras Eu comprei ela por 7 libras Essa jarra não é cebola Ela é grande Eu tenho um bom, outro bom, mas ele é mais pequenino Então comprei já este Ele fica ali Tem os pratos Não sei se vocês lembram-se dos pratos Que eu tenho também no formato da abóbora Então ele é um conjunto Eu gostaria de ter também as chávinas Mas não é, elas não fizeram as chávinas Pronto, este ano só vou mesmo procurar por chávinas Para depois fazer-se uma mesa posta Ponte time, né? E pronto, gostei Vou usar agora, vou fazer uma chá Então vou usar este aqui Eu precisava de um bolo grande Assim mesmo, porque eu tenho um chá de ervas E eu gostaria de ter um bolo grande Mas pronto, tenho este aqui Vou dar já para este ano Super compensou Dava 60% desconto Mas super compensou Até não, estava 65% E depois comprei aqui Esta panelinha também Que ela custava 26 libras E comprei-a por 11 Também super compensou Mais que 50% Assim, para fazer também uma mesa Dá para pôr aqui alguns legumes Ou qualquer coisa E é do mesmo conjunto E então, super compensou Ou seja, nem o preço de um Pagou os dois Ou seja, se eu ficava 26 Se eu ficava 22 Eram 48 libras Eu peguei 18 libras, pessoal Poupei muito dinheiro E então já vou usar Ela é um material muito bom Ela é da Nex Que é uma loja parecida a Zara Home É uma Nex Home Gosto muito das coisas da Nex Elas são bocas Elas são muito boas Boa qualidade E gostei, pronto Já fica para este ano Para o outono Já não tenho que me preocupar Eu este ano já não vou comprar Muita coisa Porque já tem muita coisa Que eu comprei Porque não adianta A gente estar sempre a gastar dinheiro Para gastar dinheiro Vamos ficar sempre com coisas A mais em casa Não há necessidade Pronto, já tenho os pratos E tenho agora O meu bú Para fazer um titano Só preciso arranjar as chávinas Vou ver se este ano Esse ano eu vou comprar as chávinas Assim, mas quero ver Se encontra o mesmo tom Assim, um cremezinho Fazer uma mesa de chá de tarte É isso, queria só partilhar com vocês As minhas comprinhas Vou ter minhas primeiras compras de 2000 Não foi, né? Minhas compras do salto Para este ano Pronto, eu vou Vou vos mostrar como ficou o armário Daqui a pouco Já preparei para fazer o pudim Vou fazer um pudim de ovos E vou fazer uma invenção Só que eu tenho aqui Eu não sei se vai ficar bom Tenho aqui Oreos Então vou fazer um pudim com Oreos Para acabar com estes Oreos Pronto, vou fazer um pudim de ovos Vou entrar um tempo Para após a cá E fazer para o nosso chantar Porque ontem Eu já disse que nós fomos Na igreja Eu tinha lá muita comida Eu trouxe Olá pessoal Olá pessoal Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E então trouxe o resto de comida Vai ser agora o nosso almoço Vou agora fazer o seu mesmo jantar Vou fazer aquela perna assada Fazer assim um arrozinho Uma saladinha E vai ser o nosso jantar Tem aqui muita louça para arrumar E louça para alavar Do pequeno almoço Isso, vai? Então vou vos mostrar Como é que ficou os armários Ali da dispensa Pronto Aqui deste lado então Organizei as minhas cimentos todas O meu caju É preciso trocar Não troquei ainda Vou fazer isso mais logo Que é pôr aqui os nomes das coisas E o mesi E o expiridate Pronto Aqui a minha amêndoa laminada Chá Farinha da aveia Pronto Farinha da aveia Tenho Isso aqui é farinha de Da amêndoa As minhas farinhas Farinha da aveia Aveia Farinha de trigo Açúcar Pronto Aqui tem chás Tem sementes Tem tudo aqui Tem aqui as minhas nozes Que não cobram aqui Então pus tudo aqui Esse arrasto de nozes Que eu fiz um bolso Para eu vou gastar também Pronto Aqui tenho as massas Tenho que comprar massa Tenho mais um aí Pacote de arroz Pronto Eu tive a fazer isso também Para ver o que é que eu vou comprar mais Tem aqui mais massas Então esse ano Vou ter mais tipo de massas Que eu quero usar mais Aqui é lasanha Canelones Nem tanto Canelones nem tanto Mas lasanha Essa massa cuida Que elas gostam Esta aqui Esta E acho que é só mesmo de massa Não vou ter assim muita massa Vou tentar evitar comprar menos massa E pronto Este lado ficou assim Tem um stock ali atrás Que é meio pacote de arroz Tem um pacote de cuscuz E o resto dos canelones E aqui atrás Tem um cistinho Onde tem os meus restos Do Das sementes Dos meus secos Pronto Deste lado aqui Aqui eu uso pão Este pão aqui Vou fazer pão torrado Vou fazer pão torrado Não vou fazer pão ralado Porque ele está seco Aqui tem o pão Aqui tem as minhas latarias Atum e tomate São as únicas latarias Que eu uso aqui em casa É atum e tomate Isto aqui também Isto aqui eu uso Para os snacks Estelas para a escola Ali atrás São as farinhas O resto do açúcar E aqui são os cereais Pronto Preciso de comprar Encher aqui Essa aqui Comprar mais um pacote De cereais Acho que estava Assim de cereais Está tudo Pronto Ficou então assim A minha dispensa Tenho é só que Mudar Que aqui tinha feijão Tem que mudar Que eu tenho ali a caneta Tem que mudar isto Identificar tudo E pôr datas Pronto Ficou então É assim Já tenho aqui o meu açúcar Para fazer o pudim Vou fazer o pudim Mas vou comer no instante Olha o que eu trouxe Lá da igreja Arroz Estou assumindo uma coisa Mandioca Esse é um salpilcão Que é comida brasileira Frango E um purê de batata Que está ali Vou fazer Então vamos comer Então isso aqui E pronto Vou então no instante Ah vou fazer no instante o chá Vou então Vamos no instante comer E depois então Vou fazer o pudim com vocês O pudim não vou fazer com vocês Que eu já fiz aqui No último vídeo Vou fazer um pudim Depois eu mostro só Como é que ele vai ficar Porque a receita é igual Que eu vou fazer E depois vou então mostrar Como é que eu vou temperar A minha perna de borrego Vou fazer o chá Ao invés de usar este aqui Porque ela é muito pequenina Porque são folhas grandes Vou pôr aqui Depois passo aí Vou deixar ficar aqui uns 5 minutos Então vou agora almoçar Olha fiz Traz a amendoim lá de Portugal Fiz amendoim torrado aí naia fraia Fica muito bom Acho que torrou um bocadinho mais Pronto Eu vou então almoçar E depois então vamos fazer o jantar pessoal E vou deixar também já o pudim ali no lume Para ir derretendo o açúcar Fazer o caramelo É isso E é pessoal Mudanças de plano Eu estava a fazer o pudim Estava aí a almoçar Estava a ver um vídeo E de repente estreimou O açúcar queimou todo Ou seja Já não vou fazer pudim nessa hora Já está passado o tempo Vou fazer para o dia 5 Que é o dia dos reis Fazer o pudim Para o fim de semana Porque amanhã Minha marido já voltou para o trabalho E essa hora já vamos comer pudim E então vou fazer para o fim de semana Estou agora aqui Vocês podem ver Já tinha aqui a água Queimou Estou agora aqui Pus um bocadinho Só para derreter aquele resto de açúcar E é Foi mal Vou agora então temperar o A perna Estava só acabado Arrumar aquela loiça Para começar a lavar a loiça Que está aqui Vou temperar a perna De borrego Deixar assim marinar um bocadinho Porque assim Tenho aqui purê de batata Tem reche Então dá para acompanhar Com essa perna de borrego Vou só vos mostrar Como é que eu faço O meu tempero Para a perna de borrego E é pessoal Vou então temperar aqui a carne O borrego Eu cortei assim Tirei os nacões assim Tem sim os nacos É uma perna grande Tem sim os nacos Cortei assim Em nacos Só ficou mesmo Essa parte aqui Que é do osso Ainda tem muita carne Pronto O que é que eu vou fazer Eu vou temperar com sal Tem que ser generoso Porque o sal Para entrar aqui Nessa carne É um pouco difícil Pronto Vou pôr aqui Duas folhas Tem aqui alho com salsa Tamrika Tamrika O pimenta do reino E vou pôr aqui Pimentão doce Plural Depois eu vou usar aqui Este vinho Que é mesmo para culinária Pôr um pouco de vinho Vou deixar ela marinar aqui Nesse vinho E vou pôr uns dentes de alho Também E agora vou pôr alho picado Eu vou mexer com as mãos Pronto E agora vou pôr E agora vou pôr E agora vou pôr Tchau E agora E agora vou pôr E agora vou pôr Alho E agora vou pôr E pronto, assim temperado Eu vou deixar aqui a marinar pra ir Uma horita, pra não ficar também com o tempero muito ativo Mas eu não vou pôr no forno Eu vou assar numa panela que eu tenho, aquela faixinha Eu não sei que eu não pusei, pessoal Porque ela cozinha sem óleo E aí pessoal, enquanto eu espero daí da carne Já está aí a marinar Vou fazer no instante o meu bolo de aveia Eu vou, é assim Eu levo duas bananas Vou fazer só meia receita, como é só pra mim fazer uma receita pequena Como essa banana é grande, vou pôr uma banana inteira Dessas, ao invés de pôr duas bananas Esses fios É assim, convém que vocês levarem para a liquidificadora Se calhar é isso que eu vou fazer Pela última, não só me deixe gostar Vou fazer assim mesmo Depois acrescentam aqui dois ovos Depois vocês acrescentam 100 decilitros de óleo Pode ser óleo de coco, eu vou fazer óleo vegetal Porque eu não tenho óleo de coco em casa Pronto, depois batam tudo isso Podem sempre bater também no liquidificadora Mas eu vou bater tudo aqui Como é uma receita super pequenina Não adianta estar a bater no liquidificador Já tem aqui então tudo Vou soltar assim uma batela com o garfo E vou misturar até tudo se ligar Pronto, já tenho aqui Eu bati com a bacteira Já tenho aqui, porque a banana estava difícil de desfazer Porque ela não estava assim muito madura Comecei a banana muito madura Pronto, vou acrescentar então uma colher de Uma colher de 250 de farinha de aveia Ou então um copo Vou acrescentar aqui um copo de farinha de aveia E uma colher de sopa de fermento em pó Vou fazer só misturar novamente Pronto, eu vou então agora acrescentar aqui Essas nozes, não vou pôr todas Vou pôr só um punhado Vou pôr assim duas colheres de sopa Dessas nozes Depois vou acrescentar a semente de chia Tem aqui, vou pôr também uma colher de sopa De sementes de chia Mais ou menos isso tudo aqui Vou pôr tudo Uma colher de sopa de sementes de chia E pronto Vou fazer só Eu não vou bater mais com a bacteira Vou só mesmo envolver Não sei se vocês sabem É semente de chia, ajudem-me a crescer também Pronto, já estava Então agora untar a minha forma Já tenho o forno ligado a 180 graus Eu vou fazer uma receita pequena Eu vou deixar aqui a receita completa na descrição É mais ou menos por volta dos 30, 35 minutos a cozer com a receita grande Vou fazer uma receita pequena E depois vou ver mais ou menos uns 20 minutos uma receita pequenina Pronto pessoal, já tenho aqui a minha forma montada Não liguem isso Vou usar na mesma essas formas Mesmo sendo com desenho natal Não há problema nenhum Eu untei com manteiga E polvilhei com a farinha de aveia Vou então pôr a cozeira Está com um aspecto delicioso Pessoal Vou passar mais um pouquinho assim Dessa farinha de noz por cima Só mais um pouco De a pó com açúcar Mas a ideia é que é não usar açúcar Porque o açúcar faz com que ela fique Não saia do bolo Quando nós cortamos Ela sem açúcar Ela depois solta-se do bolo Mas pronto Vou agora levar a cozer Espera aí uns 20 minutos E depois eu mostro o seu resultado E é pessoal Já tenho então aqui a minha carne Eu vou usar aqui esta panela Esta panela à coça sem óleo É da Saladaça Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Tem uma senhora até que vende essas panelas Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Para quem estiver interessado Já tenho esta panela desde 2018 Não Desde 2019 Eu gosto muito de cozinhar nela Porque ela remove toda a gordura da carne Eu cozinho ela sem óleo Porque ela remove toda a gordura da carne E fica muito bom É super saudável Eu gosto muito de usar ela quando é para sacar Isso eu faço sempre aqui A maior parte das vezes faço aqui Preciso fazer aqui E pronto Foi aqui no mínimo Já vos mostrei Já fiz aqui um vídeo também no canal Ao usar esta panela Eu gosto muito Foi um investimento muito grande Mas que vale super a pena Porque tem a ver com a nossa saúde Ela é elétrica Dá também para ir ao forno Dá para lavar na máquina de lavar Bolsa Eu gosto mesmo muito Elas tem vários tamanhos Eu acho que esse é meio delas Dá para fazer barbecue Dá para fazer muita coisa Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Para quem estiver interessado em saber mais sobre essas panelas Elas são entregues em qualquer parte do mundo Para relativamente a pagamentos Não gostei de dizer Vão lá se serem interessadas Vão lá ver então O que essa panela faz Isso vou então pôr assar A minha carne aqui no mínimo Para que ela vai ficar ali no mínimo assar E depois então eu vou vos mostrar Hoje eu não vou vos mostrar a carne Porque eu já fiz o vídeo aqui no canal Mas depois eu vou vos mostrar então O bolo Como é que ele ficou Temos aqui o nosso bolinho feito Está tão lindo Vou agora desenformá-lo Não está super quente Ele está tão fofo Vou desenformá-lo Vamos ver como é que ele ficou Está mesmo muito lindo Está quente Já tem a cozinha toda A lança toda lavadinha A cozinha toda arrumadinha Já tem a carne Tudo adiantado Ui, super quente Tão pequenino Acho que como vocês viram Eu só fiz com um copo de farinha Ficou assim Super lindo E cheira tão bem Tenho já aí um chazinho prontinho Só abri aqui a primeira feitinha Vou colocar um prato Ele está tão fofo Olha Olha como é que ele está pessoal Olha Tão fofo que ele está Ele está som escuro por causa das nozes Não liga a minha unha Está feia Ele está mesmo muito, muito fofo Olha Bem fofinho Pronto Eu vou agora ver com o meu chazinho Que eu já tinha preparado O fermento está muito quente Já refeiçou um bocadinho Eu vou ver então com o meu chá Vou provar agora então aqui Hum Muito bom Ele é muito fofinho Não é doce Claro Só levou banana Vocês também podem pôr canela 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 em pó Também fica bem Se nem pôr uma colher de mel Para ser assim ele mais docinho Mas está mesmo muito, muito bom Minha família vai reclamar Porque ele não está doce Mas como é um bolo saudável Mas para mim também Se eles querem comer Estão à vontade Vou dar um pouco a minha filha Para ver o que ela vai achar O bolo da feia com banana Tem fofinho, né? Então Uma doce E então E então É muito bom E você gosta de pôr canela Pôr canela Porque eu pôr canela Pôr canela Porque eu pôr canela Porque eu pôr canela É muito bom? Banana Sim Você pode pôr canela Pode ser um bocadinho Talvez um bocadinho Mas eu fiz mais pra mim Mas pronto Vou pôr canela Next time É bom, né? Então Nicole Tá? E aí pessoal Elas estão no bolo Elas acharam um pouco Elas acharam um pouco Menos doce Mas eu vou acrescentar Para a próxima vez Mel Porque mel é um doce natural Vou acrescentar uma filha de mel Para dar-se um pouco de aducidade Mas para mim está ótimo Está muito bom Gostei neste muito Façam essa receita em casa Uma receita saudável Aqui para vocês Primeira receita saudável De 2024 Eu quis muito paciência Com vocês aqui Podem sempre pôr Como eu vos disse Eu levo duas bananas Após uma aqui Uma grande Mas se calhar Se for mais banana Fica mais adocicado Mas só tinha Só um minuto A panela é barulhenta Sim, só tinha uma banana Mas Como era uma banana grande E se vocês não terem duas bananas Ele vai ficar mais doce Mas pronto Ficou mesmo muito, muito bom É isso só Eu vou terminar este vídeo aqui Já não vou gravar mais nada para vocês Tenho aí a carne Vai demorar muito tempo Porque eu deixo mais ou menos Umas duas horitas No mínimo Para cozer assim lentamente Porque carne de borrego Precisa de tempo Para cozer E então Vou deixar aí Mais duas horitas No mínimo E isso Não vou gravar mais nada hoje Vou agora me deitar aí no sofá Já tenho a cozinha arrumada Se falta Tenho a loiça para arrumar Lavei tudo Mas preciso de Está secado Depois eu vou arrumar tudo Nos armários Mas logo Pronto Eu não vou fazer nada hoje Não vou fazer jantar Já tenho o Vai ser o purê de batata Com a carne Vou fazer uma saladinha E isso Agora me sentei um pouco no sofá Ver um filme Para descansar Estou de férias Aproveitar as minhas Também já estão de férias O meu marido já volta para o trabalho Amanhã Amanhã O que é que eu vou fazer Vamos no estante Ao centro comercial Porque eu preciso de Tem uma valsa da Pandora Preciso de ir lá Nicole também quer ir para lá E depois também quero ir a TK Maxx Também tem uma valsa da TK Maxx Você encontra um jumper Qualquer coisa assim Para agora aproveitar agora Porque senão depois já fica com pouca coisa Assim um jumper Assim fresquinho E é isso pessoal Espero que tenham gostado De mais um vídeo Aqui Foi o nosso primeiro vídeo De 2024 Foi o nosso primeiro vídeo aqui Mais uma vez Desejo um feliz ano Para todos vocês Muitas bênçãos Muita prosperidade Muita saúde Acima de tudo saúde E que vocês consigam Concretizar os vossos projetos De 2024 Eu já comecei hoje A pôr no papel Já comecei a pôr tudo hoje No papel No meu projeto de 2024 Quero concluir esse projeto Até o final do ano Vamos lá ver se eu consigo Nem que eu esteja quase Já fico feliz Nem que eu completa Pelo menos 60% 80% Já fico feliz Daquilo que eu Mesmo que seja 50% Já fico feliz Mas o meu plano É completar 100% Então vou-me esforçar para isso E vamos lá ver se eu consigo E só Fiquem então por aí Fiquem atentos Para novos vídeos Vou ficar por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Um beijo grande Tchau 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 Tchau